Um tiro a sangue frio, sem nenhum tipo de arrependimento, mas a delegada tá aqui ao meu lado pra comentar mais com a gente com relação a isso. Uma elucidação rápida, né doutora, com relação a esse caso. Boa noite. Boa noite. Foi uma investigação rápida, sim, da DEPAI. A equipe da DEPAI, em uma semana, praticamente uma semana, que o crime aconteceu no dia 2 do 10, na sexta-feira passada, nós elucidamos o ato infracional e hoje tivemos a apreensão do adolescente infrator, que foi autuado pela furtos e roubos, pelo ato infracional de roubo e tráfico de drogas. Porém, a furtos e roubos não detectou que ele era o autor do homicídio. E na sede da DEPAI, quando eu fui fazer o despacho pra tentar ver se mantinha ou não o adolescente infrator detido pelo ato infracional de roubo, averiguei que ele era o autor do homicídio e representei pela internação dele pelo roubo, só que a internação dele pelo homicídio eu já tinha representado e manifestei ao juiz pela manutenção dele da internação pelos dois atos infracional. E agora estamos querendo que ele fique detido na DEPAI por cinco dias pelos dois atos infracionais e queremos que o juiz, e estamos esperando que seja mantida a internação dele pelo prazo de 45 dias. E quero dizer aqui pra população de Goiânia, que o adolescente friamente, quando foi interrogado por mim, hoje na sede da DEPAI, teve a capacidade de dizer pra gente que ele lamentou muito que a vítima não teve uma morte cruel. Foi? Que ele queria que ela tivesse sofrido muito. Delegada, chama a atenção, perdão de cortar, mas chama a atenção porque ele planejou isso durante um ano. Um ano. Ele ficou internado porque ele era usuário de droga, de maconha e cocaína, e colocaram ele pra poder salvá-lo dessas drogas. E ele ficou internado em Rio Verde e por um ano planejou o homicídio, tanto do padrasto, como planejou o homicídio de todas as pessoas que cuidaram dele na clínica. E ele disse que não voltou na clínica em Rio Verde pra matar os funcionários da clínica, porque a clínica ficava longe. Mas que ficou planejando a morte do padrasto e que lamentou que ele não sofreu por essa morte, porque ele queria que ele tivesse sofrido mais. Silvie, Silvie, Silvie. Doutora, é normal, viu? Eu também não tô doido pra tirar esse negócio da cara aqui. É difícil falar, né, doutora? Ficar puxando. Silvie, imagina só essa situação. Ficou um ano internado nessa clínica, se revoltou e planejou durante esse ano. Chegou lá, cutucou o padrasto, o padrasto acordou e ele acabou atirando friamente. E disse, aí o padrasto, né, a vítima desse caso, e disse pra delegada que se arrepende só de uma coisa, dessa morte não ter sido cruel, já que foi um tiro na cabeça, e queria ele voltar na clínica pra matar todo mundo que cuidou dele. Detalhe, o padrasto internou ele pro bem dele. Para o bem dele. E ele disse que teve um relacionamento conturbado com o padrasto desde criança. E eu quero dizer pra vocês que eu ouvi a mãe do adolescente, e a mãe disse que o padrasto chamava ele de filho, tratava ele como filho, dava a mesada pra ele, e levava ele pra trabalhar. Ah, isso aí... É, isso aí é a droga, gente. A droga destrói a mente de qualquer pessoa. Você viu que a mãe do movimento que tinha de ser igual mereka. e me salvou ele de ser igual, e eu não sei qual��들aca para o trabalho que tinha de ser igual. e على toda a mãe do casso que tinha de ser igual. Então você ajuda, Que me dá uma ideia história como quê, A mentira,